Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, sei lá, os horários onde você tá, mas galera, Ricardo Rodrigues aqui da Carmen Sports novamente, e hoje eu trago um produto aqui bem bacana pra vocês, mas antes de começar a apresentar eles, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like, que ajuda nós e nós ajudamos você, beleza? E é de graça isso, melhor ainda. Então vamos andar, vamos lá. Galera, quem é do pedal, do ciclismo, mountain bike, ele sempre vê um pessoal carregando a câmera, bomba, CO2, espátula, remendo, tudo no bolso da camiseta, aí fica ali bolsão pra trás, assim, tudo chacoalhando, assim. Galera, não precisa disso, né? Pô, tem os porta-treco muito bacana mesmo, você pode carregar câmera, espátula, CO2, pneu tubular aqui já cabe bem dobradinho aqui, pra galera do triarro também. Galera, pneu tubular cabe certinho aqui, eu já coloquei um e ficou certinho já. É um suportinho bem leve mesmo, bem bonitinho, tem várias cores, então tem cor pra combinar com a tua bicicleta, se você, ah, prefiro que seja vermelho, tem o todo vermelho pra combinar com a bicicleta. Então é um suportinho bem bacana mesmo, é um porta-treco, então, galera, vale muito a pena ter você isso aqui. Não precisa mais, então você carregar as paradas tudo no bolso da camiseta, não vai sargar a camiseta e vai ficar bem bacana na sua bicicleta, beleza? Galera, trouxe pra vocês aqui o meu suporte, o meu porta-treco pessoal, mostrar pra vocês o que que eu carrego dentro dele e uma dica pra vocês, que se vocês quiserem carregar já serve de dica, já, beleza? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Já tem o aplicador, já, CO2 e espátula e câmera. Galera, se você quiser levar mais de uma câmera, mais de um CO2, é, talvez, tem algumas bombinhas que são bem menorzinhas, então, bem provável que caba aqui dentro, beleza, galera? Muito bacana o produto, super indico, recomendo o uso, não tenha problema com isso, beleza? Galera, e todos esses produtos aqui, câmera, espátula, aplicador, CO2, porta-treco, você encontra somente aqui na Carmo Sport. Os links vão estar todos na descrição do vídeo, nosso WhatsApp, nossos contatos, galera, pode mandar mensagem, pode ligar, já deixa aquele like pra ajudar nós, que a gente conta com isso, beleza? Abraço!